A emoção de conseguir comprar um imóvel não pode ser maior do que a certeza de ter feito um bom negócio. Adquirir uma casa ou um apartamento sem documentos que comprovem a compra pode gerar uma grande dor de cabeça no futuro. Foi o que aconteceu com uma idosa do Recife. Ela comprou um imóvel com a ajuda de um amigo, mas ele morreu antes de legalizar a documentação. O caso foi parar nos tribunais. Então os bens públicos, eles não são passíveis de uso capião. O que pode acontecer é o uso capião do domínio útil de um terreno de marinha. E aí isso aí vai ser contra um anfiteuta que já tinha um contrato de aforamento, então... Mas assim, ele não tem a posse, a propriedade daquele bem. E aí, deu pra entender? Não, nunca nem ouvi falar. Infiotei, tá? Oi? Espera aí, para tudo. Melhor a gente explicar. Essas palavrinhas diferentes são mais conhecidas entre as pessoas que ocupam um terreno de marinha. Mas onde ficam essas áreas? A explicação é histórica. Vem de muito tempo atrás. Em princípio, na área do mar, para a defesa do litoral, onde estavam situadas todas as fortificações. E mais áreas internas para a proteção dos custos de água. Garantir os custos de água. E garantir uma margem junto aos engenhos com a devida forma de... A água que viesse das cheias pudesse espraiar. Com isso, todas as áreas que sofrem a influência da maré e estão localizadas a 33 metros da linha do pré-amar médio, são consideradas terrenos de marinha. Os critérios para definir essa linha pré-amar, que é o alcance máximo da maré, foram estabelecidos em 1831, para a defesa do país, na época do Brasil Império. Alguns registros contam que esse limite de 33 metros teve como base o alcance máximo de uma bala de canhão. Aqui no Recife, 40% das terras estão nessas condições. Os terrenos de marinha são propriedades da União e não podem ser vendidos. Quem administra esses bens é a Secretaria de Patrimônio da União. E sobre eles devem ser pagas taxas específicas. E o dono desse tipo de imóvel é chamado de enfiteuta. Quando a pessoa tem um bem que se situa em terreno de marinha, para ela ter o domínio útil desse terreno, desse bem, para ela poder usar, fruir, gozar desse terreno, ela precisa fazer um contrato de aforamento com a SPU, onde ela paga anualmente uma taxa chamada de foro, que incide sobre o terreno. A dona de casa, Tauma Freitas, comprou o apartamento onde mora há 30 anos. Um imóvel localizado às margens de um canal no Recife. Na época, financiou em nome de um amigo, que tinha renda suficiente para fechar o negócio. O imóvel fica em terreno de marinha. E sendo assim, o enfiteuta era esse amigo dela. Eu tinha uma pessoa muito amiga e eu falei com ele, se não dava para usar a renda dele. Aí ele, tudo bem. Aí usou e eu fiquei pagando. Paguei vários anos. Aí, depois que eu terminei de pagar, eu perguntava a ele, ligava. E o documento do imóvel, vou lhe dar, dois, dois, amanhã, e passando. E eu também desligada, o tempo passando. O problema aumentou com a morte do amigo de Tauma. Ele faleceu antes de passar o domínio útil do imóvel para o nome dela. E o filho dele queria que Tauma comprasse novamente o próprio apartamento, ou pagasse aluguel. De repente, chegar aqui, olha, você vai ter que pagar 500 reais de aluguel ou comprar o imóvel. Aquilo ali foi um choque muito grande. A advogada de Tauma entrou na Justiça Federal com uma ação de uso capião do domínio útil do apartamento. De acordo com o Código Civil, uso capião é a forma de aquisição do imóvel, por posse prolongada e ininterrupta, com prazo mínimo de 10 anos. Ela tinha comprovantes de energia, eles tinham comprovantes de pagamento de condomínio no nome dela. Nós tivemos também que levar testemunhas, que eram pessoas antigas, moradoras, que tinham conhecimento e sabiam que ela era realmente a proprietária do imóvel. Em primeira e segunda instâncias, as decisões foram favoráveis à Tauma. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que o uso capião do domínio útil do imóvel não traz qualquer prejuízo à União, que continuará sendo a proprietária do terreno. E agora, passado o pesadelo de perder o imóvel, Tauma já consegue respirar aliviada. E então, aliviadíssima. Tchau. Tchau.